Depois da luta dos agentes de trânsito com a regulamentação dos trânsitos, a instalação dos novos semáforos em Cacoal, também a Polícia Militar está com investimento de pessoal na rua, vou conversar um pouquinho agora, com o PM Lovo. Ele está com informações referentes aos policiais que estão agora nas ruas de Cacoal com blitz repreensivo. Então, se o cidadão, o condutor estiver irregular, esses 15 policiais estão na ativa para isso nas ruas de Cacoal? Isso, estamos na ativa agora, o pelotão de trânsito está há 24 horas de serviço e estamos fazendo agora toda a fiscalização do trânsito, inclusive com o bafômetro nos finais de semana, durante a semana, estamos fazendo bafômetro no pessoal que está saindo para a festa. Quem sair, sempre deixa um para dirigir, porque nós estamos fiscalizando direto agora. A orientação é essa, o 4º Batalhão de Polícia Militar de Cacoal estava com oito apenas policiais na rua e agora, a partir dessa semana, estarão trabalhando com 15 homens, duas motocicletas e uma viatura para a segurança no trânsito do Cacoalense. Isso, como tem acontecido muitos acidentes, então a fiscalização vai ser direta agora. Obrigada, Lovo. São informações da Polícia Militar na segurança do trânsito para Cacoal.